nossa cíclico é a série descobri-bo-don, compa-bo-descobri-bo-don, onde eu posso manifestar essa série. É uma série que eu tenho seu tempo para nós sermos rostos, pois eu me quero para compreender esse ciclo para o buyback e outro programa no YouTube, no Facebook e se você quiser, você pode me chamar no 680-9626 e você pode fazer treinamento na web e no domingo. Para mais informações, você pode ter contato conosco. E a última pergunta, qual é você tem de novo? Qual é você tem de novo no mundo? aqui dia me casar conosce-me me notava de nada bom mirar hasta mabiseu órganos a ser o outro com minosa mescon loba e segui passou mino acaba minha estúdio não e não estava estudando na canada pero só me casar em uma revelação e ela avisar-me não worry, mas eu quero que ela me olhe algo de mim, que me olhe algo de vida e que minha irmã agora minha avó aqui, para que eu volte e minha avó aqui ah 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 aha ela te e eu falo mesmo minha avó nessa mescon que eu amo ou que eu amo a casa e não teve mais uma ideia que eu amo que eu amo que ela não busca uma pessoa pra onde está a avó aqui não está cargadona e ora é do manifestar e se você não está em casa boa perda boa pergunta muito contente passou minha alhora de criar minha casa e minha família cinco minha casa me se atrapa outra renda, mas eu não tinha uma ideia do que eu tenho de mim botar um regalo para o mundo não larga e um hende pônei um valor e bobo na não possa com valioso botar pensei minha senha respeitar a tua renda e onde a tua renda eu não te ignorarei hende pônei um bom na tua renda diz em casa não é um milionário para não pônei um bom não pônei para mim pônei minha carreira não é um bom regalo e pônei Deus está mandando mandando esse ar aqui pônei pônei para realizar que o porta está tempo pônei pônei para a minha carreira e 30 de moya amada pônei pônei um trabalho com outra marcha para o código que está algo temporário pônei mais grande que está aqui para roubar nossa cima e quer pegar da maneira a gente compra um auto e a gente pisa a gente pônei pônei para 2 ou 3 anos e depois a gente pônei um auto e depois a gente pônei uma cabeça e depois a gente pônei uma cabeça e a gente pônei um bom preço e nós não pônei um auto mas não pônei um bom preço a gente pônei um bom preço e eu estou mais grande com o bota agora aqui Marca minha palavra Amanhã na tabisa Não tem muito que você vai limpar minha casa Para mim, sei? Não tem muito que você vai limpar minha auto, sei? Si Mas eu tenho um negócio Eu tenho um mandatário Eu tenho um ministro-presidente Eu tenho um jefe de polícia Essa pandemia, assim, ela serve gente E ela vira líder de um país Bisa com mim, me está na Estado Eu vou também, meu amor Me está na Estado By the way, não tem Não vem com gente quando está cargando nada Vamos, você cargar algo, meu Lá que nós vamos conversar Já, cinco pontos aqui Uno Esse minhão de tu cos está dentro do mês Esse minhão de tu cos está dentro do mês Ponto dois É final de e cos está escondido dentro do mês É final de e cos está escondido dentro do mês Ponto três Tu cos com um cos mais se vira está dentro do mês Tu cos com um cos mais se vira está dentro do mês Quatro Eu suponho o futuro de tu cos dentro do mês Cinco Tu cos com um cos mais se vira está dentro do mês Eu vou dizer assim, meu amor, Bisa All you have is all you need Of tu cos que vou me ter Vou te necaba Tá bom me se descobrir Frega boba rica e Bisa Mita jen jen Bisa mita cargar O regalo pra um outro Bota jen de cos Não larga e um rende papia menos de ebo Não larga e um rende pônei um sorte de label Tu label tá temporalmente Bo nota diz o manager de um lugar Bota um dono de um lugar Bo nota diz manage Pabô possinha Esse sistema A work aqui Lá que nós vamos aqui Um versículo na 2 Coríntios 4,7 E ele diz Mas nós temos um tesouro Aqui tem um pote de clé Que é menos culpa Então, passe aqui Ou Para é excelência De é poder Porta de Deus E não de nós mes Que é menos Dio está pisando aqui Tá amita pônei E cos E idem bo Kiko bota supôs De rase cunê Excelência Manifestar Bom mes Na versículo 8 De bisabu Nos tá vó Duprimir De turbanda Manos nota Queda plechar Manos nota Mera salida Man nota Desesperar E versículo Aqui Mês tá um versículo Fragalizum 8 Aqui Com Mês tá um Luz Mês acende Que a man nota Importar De que Que eu bota Passando Bodong Teinan Arrinda Bodong Tá passando Dó de droga Dó de Teenage Pregnancy Divórcio Perde Perde Um negócio Dó de Que Tava De Trabal Pero Que Tu Vai Bodong Tein Nam Pô Retirabu Foi Trabal Pero Nam Nó Pô Retirabu Bodong Nam Pô Divórciabu Pero Nam Nó Pô Divórciabu Bodong Nam Pô Destruíbo Pero Nam Pô Destruí Bodong Bodong Ta Kieto Vai Dembo Plecha Pero Kieto Vai Na Estado Dem Desesperación Má Pé Demikás Pero Dó Tavisa Kieto Vai Bodong Bodong Banco Kieto Bo Autos Sim Sá Pero Kieto Vai Bodong Edong Mifre Abandoname Pero Kieto Bay Bodong Edong Bodong No Purser Kita Ford Dibo E Bong Notisya E Sá Sá Mundo Aki Pamuri No Pabo E Labing Pamuri Pasalba Edong E No Tabing é em realidade para salvá-lo ela é bem para salvá-lo que é o que está cargando. Então, nós estamos ensinando a infecção dos versículos 10. Para sombra, nós estamos a obra de sumão criada em Cristo Jesus para uma boa obra. Qual é o que Deus prepara de antemano para nós ganar. Para que seja salvá-lo, ela prepara isso como formar o que é funder do mundo aqui. Muita hora é que eu não morro e que eu manifesto. Porta, nós vamos para que nós vamos acabar. Nós vamos acabar. Nós vamos acabar. O que você sabe, eu não sei se você está ouvindo a sua vida. Eu não sei se você está ouvindo a sua vida. E mesmo a verdade aqui, por isso também. Eu te quero orar para o outro para que você não seja destruído pela ignorância. Mas o primeiro é que eu me permiti mostrar como é que eu vou fazer. Entender minha roupa só é só aqui uma roupa importante. O êxito é o realizamento de um propósito. Mas o problema é que o propósito é o modo de terminar por meio de um dom. E o dom está realizando o propósito. Por exemplo, é para não se pular. Não é verdade? Mas o pai não está alcançando o seu propósito tanto tempo que ele não está pulando. E pescar tem o dom de lenda. O seu propósito está de lenda. Mas o seu propósito não pode realizar o seu propósito tanto tempo que ele não anda. O seu propósito não pode alcançar êxito na vida tanto tempo que ele não está funcionando tanto tempo que ele está. mas não pode realizar o seu propósito nunca. Mas o seu propósito não pode realizar o seu propósito. é um palo de mango com o mango, e o mango alimenta a humanidade, porque o palo de mango não come o mesmo, pois eu vou mostrar o que é o que é a vida mais importante. Então, eu vou mostrar o que é a série que eu assisti na televisão, que é o programa que vai acabar, porque eu vou terminar esse programa aqui, e o outro programa, nós temos vai tomar tempo para acompanhar vocês, porque eu não quero fazer isso aqui, ok? Bele-nos na 670-9626, app-nos, vou falar aqui no YouTube e também no Facebook, Life Changers, e também eu vou convidá-los no nosso programa, quando nós temos já webs, também nós estamos dando um treinamento, já domingo também, conosco bem junto para celebrar, toma contato conosco e levai mais informações.